ZYA 250, TV em Tempo, Canal 10, emissora do grupo Ramon Neves de Comunicação. O coroado, mãe tenta separar briga e acaba morta pelo filho que está foragido. No centro de Manaus, sargento da aeronáutica é encontrado morto dentro do carro dele. Três adolescentes são apreendidos durante a operação da SSP. Eles fazem parte de uma quadrilha especializada em assaltar ônibus. Apesar da polêmica, mudanças na saúde do Estado começam a valer em julho. Mais de 100 mil é o número de pessoas que não pagaram o licenciamento dos veículos nos últimos cinco anos. E ainda a Olimpíadas Arena da Amazônia tem 40% dos ingressos vendidos. 20% para estrangeiros. O Jornal em Tempo desta terça-feira já está no ar. Olá, para você que acompanha o Jornal em Tempo pela internet. A gente começa a edição de hoje com uma história lamentável. Uma mãe foi morta ao tentar separar uma briga entre dois filhos. O caso aconteceu no Coroá, do Zona Leste da capital. Eram seis da manhã quando os vizinhos ouviram o barulho da confusão. Segundo a polícia, Erenilson Magalhães Guimarães, de 23 anos, assassinou a mãe Joana Dark Magalhães, de 56. No momento do crime, o suspeito estava bêbado e sob efeito de drogas. Erenilson chegou aqui na casa onde mora com a mãe, no Beco São Luís, com uma sacola de roupas que teriam sido roubadas de uma vizinha. O irmão mais velho percebeu que Erenilson havia furtado esses materiais e começou a discutir com ele. O suspeito tentou esfaquear o irmão mais velho, mas a mãe tentou apartar a briga e acabou sendo atingida. Ele veio, pegou uma sacola lá em cima e trouxe pra cá, né? Aí chegou aqui, aí a mudona da sacola veio atrás dele. Chegou aí, ele pegou a sacola e entregou pra ela. Aí ele ficou com raio, pegou a faca e partiu pra cima dele. Foi quando a mãe entrou na frente que pegou a facada. Joana recebeu um golpe no peito. O suspeito conseguiu fugir. No local, o outro filho não quis falar com a equipe de reportagem. Por favor, de peito pelo menos, não te dá a minha mãe. Por favor, por favor, por favor, por favor. Para eles, por conta do roubo, a vizinha, a própria mãe, teria se irritado com Erenilson. E com raiva, desferiu os golpes contra ela. Joana chegou a ser levada ao pronto-socorro João Lúcio, mas não resistiu. Erenilson continua foragido. O caso foi registrado no primeiro DIP. É uma covardia que ele fez com a mãe dele, né? Forar ou matar ela, né? Por causa do próprio irmão, né? Força eu e sair. Não deixava fácil, não, porque é uma pessoa, às vezes, com a própria mãe, né? Erenilson já tem o mandado de prisão preventiva contra ele pelo crime de tráfico de drogas. Qualquer informação sobre o paradeiro do suspeito pode ligar para o 988-421-593 ou 190. Na noite dessa segunda-feira, o sargento da aeronáutica Melchizedec da Paixão, de 53 anos, foi encontrado morto dentro do carro dele, na rua Ramos Ferreira, centro da capital. Segundo a polícia, a vítima foi morta por dois homens que estavam dentro do veículo. De acordo com testemunhas, a dupla fugiu a pé. O caso é investigado pela delegacia especializada em homicídios e sequestros, que trabalha com duas hipóteses, latrocínio e execução. Três adolescentes foram apreendidos durante a operação da SSP aqui na capital. Eles fazem parte de uma quadrilha especializada em assaltar ônibus que fazem rota para o distrito industrial. Os detalhes com o repórter Juscelio Paiva. É isso mesmo. O grupo era especializado em praticar assaltos a ônibus e micro-ônibus que fazem o transporte de trabalhadores do distrito industrial para a zona leste da capital. Foram presos um jovem de 18 anos, o Gabriel de Souza, e três adolescentes. Um de 16, um de 15 e outro de apenas 13 anos de idade. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública do Amazonas, A prisão só foi possível depois de uma denúncia do sindicato das empresas de ônibus que fazem o transporte de trabalhadores do distrito industrial. A SSP iniciou as investigações e conseguiu chegar até os suspeitos. O secretário de operações da SSP falou como o grupo atuava. E segundo ele, os trabalhadores do Jorge Teixeira, do Santa Inês e também do Valparaíso na zona leste eram os principais alvos aí do jovem Gabriel de Souza e também dos adolescentes que formavam a quadrilha. E acabamos por apurar que essa equipe aí, desses quatro presos, incluindo os menores, eles são contumazes nessa prática criminosa. Estão abordando esse transporte especial quase que diariamente e mais de um ônibus a cada madrugada. A maior parte das abordagens é a pé, porque eles são da localidade. Então faz a abordagem no ônibus, na beira da estrada, e já corre para dentro das proximidades das suas casas. Eles fazem essa abordagem no momento em que os ônibus se aproximam de uma lombada para diminuir a velocidade, no momento de uma curva, no momento de uma parada para deixar um funcionário, é que eles fazem a abordagem. Ainda segundo o secretário, o grupo atuava sempre pela madrugada, no momento em que os trabalhadores saíam do terceiro turno e eram levados até suas residências. A polícia ainda prendeu uma motocicleta, também uma balaclava, são as máscaras utilizadas pelos suspeitos, e também duas facas. Eles foram apresentados mais cedo em coletiva aqui na sede da SSP. Os três adolescentes foram levados para a delegacia especializada em apuração de atos infracionais. Já Gabriel vai responder por roubo e foi encaminhado para a cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa. Juscelio Paiva para o Jornal em Tempo. E em Parintins, um músico foi preso, acusado de se passar por falso policial federal. Diego de Souza Borges, 27 anos, natural de Manaus, compareceu à delegacia local para registrar um boletim de ocorrência e se identificou como policial federal. Horas depois, o Serviço de Inteligência da Polícia Militar descobriu que Diego não é policial federal. Ele foi preso e está à disposição da Justiça. Disse ser um policial federal e que teria sido vítima de um assalto. Foi verificado que a identidade apresentada pelo Diego verbalmente não condizia com a verdade, que ele não era policial federal. E esse fato depois ele veio a confirmar, segundo ele, ele passou agora a alegar que teria a profissão de músico. E que todos os fatos que foram narrados por ele também não eram verdadeiros. O Diego disse ter sido vítima de um assalto, mas as informações foram desencontradas e ao ser questionado ele entrou em contradição, demonstrando que esse evento, esse suposto assalto não ocorreu. Existe um crime tipificado no artigo 340 do Código Penal, que é o de falsa comunicação de crime, e o crime do artigo 307 também do Código Penal, que é falsa identidade. E a polícia prendeu uma dupla suspeita de matar um jovem durante um assalto no São José 3, Zona Leste de Manaus. Anderson Aguiar e Alain Tavares foram presos depois de investigações. Eles praticavam os roubos nesta moto que foi apreendida. Alain se passava por mototaxista enquanto Anderson abordava as vítimas. Uma delas foi Lucas Pantoja, de 19 anos, que durante o assalto levou um tiro na nuca. Ele ficou internado no pronto-socorro João Lúcio, mas não resistiu. O nacional Anderson, verificando que a vítima não tinha nenhum objeto, ele solicitou que a vítima deitasse no chão e não olhasse para o lado. Momento em que a vítima olhou para o lado e ele não teve pudor em disparar um tiro. Na delegacia, três pessoas disseram que viram quando Anderson atirou no jovem. Os dois foram indiciados por latrocínio consumado e encaminhados à cadeia pública de Manaus. Em instantes, mudança na saúde começa a valer a partir do próximo mês. E ainda, 48 mil ingressos já foram vendidos para as partidas do torneio olímpico de futebol aqui em Manaus. Os detalhes daqui a pouco.